Diante desse atraso do concurso do TSE Unificado, começa a ter outros uns 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 e outros conflitos crescendo por aí. E aí, Kátia? Vai se manifestar? Vai falar um pouquinho sobre os motivos desse atraso? O que você acha que eu devo fazer? Nesse vídeo eu separei algumas perguntas, dei uma passeada por aí, dei uma observada em grupos e veja se você se identifica com alguma dessas perguntas, tá bom? Qual opção? Vou para o TRF, se for para o TRF, o que eu devo fazer? Mantenho no TSE, aonde você vê prós e contra? Então, eu separei assim, ó. Se eu ficar no TSE, o que posso perder? O que posso ganhar? O que devo fazer para amenizar? Agora, se eu migrar para o TRF, o que eu já tenho, a partir da alteração o que eu posso ganhar, como amenizar também? Se devo largar o TSE, mas como fazer para ter o máximo possível de estratégia, mesmo sem ter que, de fato, abrir mão do TSE? É, desse modo, resolvi trazer de uma forma mais estratégica, dentro dessa teoria do caos que vocês estão vivenciando, para que consigam, até o final desse vídeo, ter decisões mais assertivas, tá certo? Para você que chegou aqui no canal, não me conhece, meu nome é Katia Horta, Sou psicopedagoga integrativa e psicanalista, especialista nas dificuldades de aprendizagem e também no desenvolvimento comportamental estratégico, que é onde vocês pecam bastante, tá bom? Então, vem comigo, vamos conversar aqui. Vamos começar, vamos falar já sobre os dois perfis. Vamos já começar aqui pelo TSE, já que o tema aqui do vídeo é TSE Unificado. Você que escreve aqui embaixo, eu já faço um ano que estou estudando, já praticamente terminei o meu edital, até aqui já sofri muito para manter constâncias nos meus estudos, não vou migrar, vou deixar que esse povo migre, que faça esse TRF que para mim é menos concorrente. De repente você é o dono de alguns tipos de frases assim, eu concordo com você, tá? Se estivesse aí no seu lugar vivenciando o que você vivenciou, possivelmente também teria essa linha de pensamento. Mas ok, Katia, eu tendo essa linha de pensamento, como você sugere para que eu não deixe passar de certo modo o TRF e não fique só preso aqui no TSE. Vamos lá, vamos pensar bem metodicamente. TSE Unificado, não saiu o edital. Temos aí o TRF aberto. A gente está colocando como comparativo o TRF e você tenta assimilar, de repente se não for ao TRF, a outros concursos aí que você está de olho e talvez estejam na iminência de algum edital, você esteja aí com o edital aberto. Sabemos que quando sair o concurso do TSE, possivelmente vão vir matérias a mais. Se você não estiver estudando administração pública, talvez gestão, administração financeira orçamentária, uma informática aí. Então, se vier, já aumentam algumas matérias que acabam coincidindo com outras matérias e determinados concursos. Segura aí o que eu estou dizendo, tá? Pega aí. Você que presta a analista, sabe que por mais que alguns editais tenham algumas matérias diferentes, você até consegue dar um jeitinho se estiver revisando, seja concluiu todo o conteúdo. Porque vamos combinar, se você está há muitos meses se preparando para o TSE, pela lógica matemática da coisa, você está revisando hoje. Se você, ao ouvir a minha fala, ops, não estou. É aqui que você para e analisa o seu comportamento. Qual é esse comportamento? Pensem, gente. A gente tem que pensar com cabeça de equação. Matemática. Vamos colocar aqui. Matemática. Se eu tenho X comportamento em cima de um edital, tenho dificuldade de conseguir a qualidade que precisa para me tornar um concorrente, porque cargas d'água com um edital muito maior, eu vou fazer dar certo. Aí você tem uma escolha. A escolha da utopia, a escolha da sorte, né? Aquilo que você perde o controle das coisas e vai com a sorte. Esse ir com a sorte, esse vou pagar para ver, preciso que você olhe lá atrás e até agora tem dado certo com você. Se não deu, então pega aqui essa reflexão para você pensar bem. Se eu colocar esse novo concurso, o que eu ganho? O que eu perco? Cátia, e o perfil de quem está revisando já todo o conteúdo do TSE? Aqui eu vou dar uma mediana para você, se você optar em se manter no TSE, porque tem uma mediana assim. Por que você acha que está atrasando o TSE? Vamos começar por aqui. Alguém lá atrás havia comentado, se você olhar nos meus vídeos, nos comentários, alguém deixou também. E foi bem interessante que todo mundo duvidou e no fim pode ser que seja esse motivo do atraso. Quem é o motivo? T.R.E. Tocantins. Isso mesmo. Para mim ou para a pessoa que comentou, parecia meio surreal um T.R.E. só ficar de fora, sendo que bem ou mal ele está para expirar. Mas eu também fiquei meio cética que talvez fosse isso. Nós sabemos que há um entendimento de que pode sim haver determinado concurso sem vencer, desde que respeite os excedentes que estão na lista de espera. Tanto é que vocês olhem aí o T.R.F. 3, o concurso. O T.R.F. 3 não ia vencer só no final do ano? E não abriu outro concurso? Desde que respeite a ordem de chamada. Agora, atenção! Eu coloquei para vocês um depoimento do Danilo, que foi meu aluno, coloquei os prints dele do desenvolvimento, para não ficar parecendo um monte de falácia, sabe? Aquele depoimento que é meio construído assim. Mas eu coloquei realmente nos prints como foi o sofrimento, como que ele me achou, como foi o desenvolvimento, as angústias, o cansaço. O cansaço para chegar onde ele chegou. Que ele acabou sendo aprovado em diversos TRTs, em diversos concursos, em umas colocações maravilhosas, entre os primeiros colocados no TJ. E, e, presta atenção na minha fala agora, foi nomeado para o T.R.E. E aí, conversando com o Danilo, eu perguntei, Danilo, o que que está acontecendo? O Danilo disse assim para mim, Kátia, fiquem atentos. Por quê? Porque está tendo um aproveitamento de diversas listas pelo T.R.E. Eu vou falar do meu jeito, tá? Do modo bem chulo, da minha forma aqui. É, ou seja, estão fazendo essas nomeações para verificar o que vai sobrar, o quantos cargos, quantas vagas vão vir, cadastro, reserva. Esse meu entendimento tá limitado. Você, que deve ter uma fala mais rebuscada, você pode escrever aqui explicando um pouco melhor para quem entende de direito. Tá? Aí, eu perguntei para ele, você acha que realmente esse digital vem em agosto? Ele falou, não, tá movimentando, tá tendo movimento. Possivelmente não. E lembrando, nesse caso não foi ele que falou, tá? E lembrando que as questões de tocantins podem entrar ali para o meio e tá beleza. Só que tá tendo um movimento interno e um movimento externo. Aí, chamou a minha atenção. Agora, vamos lá. Vamos lá, é onde eu quero chegar. Você, que tá ali, não vou abrir mão do TSE. O povo que vai abrir, beleza, vai acondiôs. Então, qual que é a minha sugestão que foi que eu falei para os meus alunos? Assim. Se nós temos uma prova do TRF com uma data, vamos colocar uma mediana para o TSE. Digamos, hipótese 1, que o edital do TSE saia em junho. Se sair em junho, você vai ter junho, julho, agosto ou setembro para estudar, não é? Vão entrar matérias novas. Se não sair em junho, você praticamente já estudou tudo, certo? Você até pode fazer inscrição aqui no TRF, se é onde você está preocupado. Vai com o que tem. Só que não coloque essa... Ó, você que não quer abrir mão do TSE. Eu tô te dando uma opção flexível que talvez você não tenha pensado. É isso que eu estou falando. Então, presta atenção na minha fala. Você que estava na dúvida, de repente vai escutar o que eu vou falar aqui e volte atrás e não vá com tudo para o TRF 3. Ah, mas quem ficar no TSE se limitou, quem pegar o TRF vai abrir... Calma que vocês precisam pensar um pouco fora da caixinha. As coisas não são sempre branco no preto e até o final desse vídeo você vai verificar que talvez eu tenha razão, tá? Então, mantive o TSE, vou começar a me organizar, a revisar, a me planejar como se o edital fosse sair em junho. Vou ter vários meses ainda para me preparar. Vou fazer sim a inscrição do TRF 3, mas vou manter os meus estudos no TSE, deixar o meu material bem montadinho, fazendo as revisões para acontecer o processo de memorização. O processo de memorização não vai acontecer sem revisão, né? Não tem jeito. Ah, eu tenho um TDAH, eu vou olhar, vocês não revisam. Tem TDAH aonde? Você não tá revisando? Sem revisar não tem memorização, né? Tô errada? Chegou em junho, abriu o edital do TSE, você vai ter alguns dias para o TRF 3, vai com o que tem, aquilo que você já vem estudando e aí se faltar 10 dias para a prova do TRF 3, você pega uns super aulões aí no YouTube de matérias ali que você não estudou, pega uma quantidade de questões ali e faz os simulados que o povo larga por aí, faltando uns 10 dias para a prova do TRF 3 e vai com o que tem. Tá vendo a ideia? Pegou aqui? Então, essa opção 1 para quem quer continuar segurando o TRE, ah, gente, se você vai pensar para analista, mesmo você para técnico, mesmo se mantendo no TSE, você não tá limitando os outros concursos. Porque se o TSE sair em junho, o edital, e a prova for em setembro, continuar saindo TRFs, você vai ter essa noção que o seu material já tá pronto, você já está revisando, o TRF 3 pegou desprevenido, então aqui é uma linha de preocupação para não chutar tudo aqui. Você, que tá todo balançado com esse comportamento que não é nada, estratégico, não tem nada a perder mesmo, migra para o TRF 3, não tem nada a perder. Só que, de repente, desse primeiro TRF 3 que você vai pegar, porque não tem nada a perder, e se sair o TSE, tenho certeza que você vai prestar e deve mesmo prestar. Você, mas de todo modo, não tem muita coisa a perder, de quem já está nesse nível, eu falo pelos meus alunos, que eu te segurei eles para eles não fazerem besteira, já que essa linha de pensamento que eu passei, eles entenderam essa linha de pensamento que se aproxima ali de manter o TSE, se manter concorrente, mas não precisar abrir mão do TRF, fazer a inscrição, pensar naquilo que eu falei numa reta final, pegar simulados para estudar com consulta, quer dizer que vai ter alguma chance no TRF 3? Não quer dizer nada, mas também, ali ele pode dar uma chance para a sorte, vai o quê? Mas mantendo aqui, do que tentar pegar dois e perder os dois, para mim a coisa tem que ser matemática, não fica um monte de coisa subjetiva, mais, mais, ah, porque eu, porque aquilo, vamos pensar na matemática aqui, tá? Pronto. Você que preferiu abrir mão do TSE porque realmente estava perdido ali, sabe que vai ter que começar do zero, eu acho que eu vou migrar para o TRF 3 porque não está legal para mim, desse modo, aquilo que eu perco aqui eu vou ganhar lá na frente para outros TRFs, para TRTs, para MPU, é uma linha de pensamento bom, desde que você esteja com essa linha de pensamento. Se eu levo para o TRF 3 um comportamento que eu não dei conta, quase um ano em TSE, por que em três meses eu vou mudar do dia para noite? Comportamentos geram vícios comportamentais, que não vai fazer diferença, o que pode ajudar aqui é a pressão de uma data de um edital, só que mesmo você tendo a pressão da data de uma prova em cima de um edital como TRF 3, vai depender muito do material que você comprou, porque por mais que você consiga ter uma força maior para ter constância estudando todo dia, se você não fez aquele cálculo estratégico, não tem noção da organização dos seus estudos, ainda assim a tua ideia está boa, mas você não está sabendo organizar o teu material dentro dessa ideia, que é uma ideia boa, e aqui eu estou falando do segundo perfil, de quem abriu mão do TSE, entre aspas, né, migurou para o TRF 3, porque vai ter a oportunidade de a partir do zero, aprendendo com os erros, porque você traz esse comportamento para o TRF 3, quem que me garante que você pegando esse, você vai manter essa constância que não manteve para o TSE? Então, quando eu falo isso, é só para você estar atento ao teu comportamento, bom, e já vou aproveitar e dar um recado aqui, a mentoria está aberta, com valor extremamente baixo, com uma promoção muito boa, tá, você não pode ficar investindo em coisas que você não está saindo do lugar, conversa lá com o Marcelo para que eu consiga analisar melhor relacionado a isso que eu falei sobre material, sobre como está estudando, sobre como está se organizando, bom, vou deixar o link na descrição, vou deixar também fixado ali nos comentários, tá, na pior ou na melhor das hipóteses, tem uma plataforma de assinantes, um valor muito baixo, de programação neurolinguística, que vai ajudar principalmente a esse comportamento que você vem trazendo para onde você vai, porque muitas das vezes não é o material, é o teu comportamento, o comportamento que você tem e você carrega ele numa mochila em qualquer melhor conteúdo, em qualquer melhor mentoria, porque o teu comportamento é que te boicota, cuidado com isso, tá, auto sabotagem, ou síndrome do impostor, tá, então tem muita coisa lá para assinantes, assinantes, muito baixinho o valor, gente, pelo amor de Jesus Cristo, 35 reais, muito baixinho, tem muita coisa lá que vai te ajudar, de repente, se a questão é comportamental, você criar um processo de reestruturação, lá na plataforma você encontra isso, agora aqui na mentoria comigo o negócio é mais aprofundado, tá, a gente vai analisar, vai ter que desconstruir para construir de novo, quer um exemplo dessa desconstrução? Novamente convido, voltar ao vídeo anterior em que eu falo sobre o Danilo, os, o Danilo, a Lilian, a Denise, o Diego, a Bárbara, enfim, todos esses que pegaram as primeiras colocações aí, tanto em TRF, como TRF, TRF, TRE e TRTs, tá, eu fiz uma análise do comportamento deles, vale muito a pena você olhar esse vídeo aqui, porque vai trazer algumas inspirações e algumas ideias para você também, tá, mas vamos voltar aqui que é importantíssimo que a gente está conversando, então vamos lá, quando a gente pensa em TSE, naquela parte que eu falo assim, o que eu posso perder, o que você pode perder, pegando essa linha de pensamento que eu disse, na verdade nada, se você entendeu o que fazer para você que já está bem firme, sabe o que você quer no TSE e usar essa estratégia que eu dei certinho o que fazer com TRF3, a margem de perda é bem menor, porque eu estou trabalhando com probabilidade aqui, então você tem que prestar atenção no vídeo, anotar para seguir certinho esse roteirinho, tá bom? TRF3, o que tem a perder ou o que tem a ganhar, quem já está todo badernado aqui, a perder em relação a vou começar do zero e usar o TRF3 a partir daqui, porque eu percebi que eu penei, que eu fiz muita coisa errada com o TSE, lembrando, tem que saber o que é o cálculo estratégico, porque mesmo com essa linha de pensamento que eu estou dando para você, se não souber o que é isso, não souber aplicar a engenharia reversa, que para a psicopedagogia a gente faz alterações e tem algumas coisas que é bem diferente, e o estudo ativo para nós como psicopedagogo é bem diferente do que vocês estão acostumados nos canais ou nas mentorias, tá? Se quiserem entender um pouco melhor, é só lá na plataforma para assinante que você vai entender mesmo, não tem o que fazer, tá? É muito denso, né? Então, para ter uma explicação é tanta coisinha que às vezes é melhor você instalar na plataforma, mas se você não tem tempo a perder, vem para a mentoria, reforço novamente, tá? É bem diferente, gente, do que vocês estão acostumados. Às vezes vocês acham que é mais ou menos, vocês ficam em dúvida com um monte de coisa, o processo de transformação aqui comigo é muito profundo, ou muda ou muda, não tem o que fazer, porque é doloroso, mas a mudança vem, tá? Então, você que acabou escolhendo para o TRF3 porque estava pensando lá na frente, pensou certo, em relação ao comportamento, só tomar cuidado com o material, tá? E, ah, mas, cara, veja aí o que você tem pegado de método, o que você vem pegando de matéria, se você migrar para o TRF3 e não verificar onde está o seu buraco, onde está o seu déficit, a sua ideia é legal, mas e aí para aplicar? A aplicabilidade, o método relacionado ao que você vem fazendo até aqui, vai dar certo se você tiver o mesmo processo de comportamento? Também pode ser que não dê, então toma cuidado com isso, mas aí aqui essa linha de pensamento é bom também, para você que, tipo, está medíocre, está mediano, tá? Então, eu vou pegar pensando nos outros, ok. O que eu posso perder aqui? Se você não pegar a linha de pensamento de quem vai manter o TSE e que pode fazer isso aqui, pode ser que você saia perdendo, mas se você é muito mediano, aquelas notas muito medíocres, Então, vá para cima do TRF3, dê o seu máximo, saindo do TSE não custa nada você tentar, até porque eu acho que muita coisa do TRF3 você vai aproveitar e provavelmente você já estudou tudo de eleitoral. Então, pega nesse caminho, mas mirando principalmente os próximos concursos, tá? Você que está muito bem no TSE, não quer abrir mão, está certo valorizar a sua jornada e você sabe o nível que você está. E eu falo assim porque eu sei que meus alunos estão olhando, tá? Estão vendo esse vídeo. É para manter, alunos, estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Mantenha o TSE usando a estratégia que eu estou falando aqui nesse vídeo. Só estou reforçando para depois vocês não ficarem confusos e mandar um monte de mensagem para mim lá no WhatsApp, tá? Vai fazer a inscrição no TRF3, não vai colocar aquelas matérias, porque você está se preparando para estarem os primeiros colocados. Não faça nada sem eu saber, tá bom? Não vai pegar nada sem eu saber, já dois recadinhos aqui. Vai fazer a inscrição no TRF3, vai se manter para o TSE, porque pensando que talvez saia em junho... Gente, é opinião, tá? Que talvez o edital saia em junho... Ah, mas eu acho que vai ser... Gente, é tudo achismo. Só que eu estou trabalhando com probabilidade. Prefiro que eles não pensem que vai sair em agosto. Prefiro que estudem firme para o TSE até junho. Se não sair, eles já terão revisado tudo, já vão estar muito melhor fazendo simulados, entregando notas altas para mim. Aí eles vão poder pegar, dar um gazinho extra, porque já está tudo preparado aqui para o TSE. Pegar dentro do que eu falei, alguns superaulões, alguns simulados. Só tentar a sorte, porque entre os primeiros colocados vai ser difícil, ter um monte de matéria para memorizar. Gente, o conceito de memorização é complicado. Eu não gosto que eles trabalhem com a sorte. Só que também não quero que eles deixem de lado a sorte. Porque dentro da teoria do caos, tudo é possível. Certo? Tá. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode agregar. É, eu acho que eu trouxe assim, o perfil de quem está bom no TSE, do que fazer para não abrir mão do TRF. O perfil de quem realmente não estava ligado no TSE, ou vai optar pelo TRF, porque está tendo um impulso maior para aproveitar outros. E mesmo que saia o TSE, vai ali, porque pode ser que alguma coisa dê certo. Não gosto de trabalhar com isso, pode ser. A probabilidade de dar certo, de ficar lá entre os primeiros colocados, é difícil. Tá? Então, eu, Kátia, estando nessa situação, bem para o TSE, revisando, jamais ia colocar isso em risco. Não ia colocar em risco. Usaria esse trajeto aqui. Você que já tomou a sua escolha de ir para a TRF, por causa dessas ideias, ótimo também. Você viu que não estava rolando lá atrás, né? Mas, se você estava na dúvida se ia para o TRF3, e de repente, estando lá no TSE, dá tempo, sim, de você melhorar o que veio fazendo. Vai mudar de opinião e vai se manter no TSE, também usando essas ideias. Eu acho que é uma coisa aí que dá para você refletir. Tá bom? Eu acho que eu fui bem clara, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu fui bem clara naquilo que você precisa refletir. O vídeo é bem diferente do que vocês olham por aí. É um papo mais profundo, mais matemático, para que tenham decisões certeiras. E faça parte das minhas mentorias. Você vai ver o que é mudança de verdade. Isso eu te garanto. Claro, desde que você venha com bastante comprometimento também. Tá bom? Beijão, fique bem. Espero ter te ajudado.